E aí, fala galera do Tubilipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online, e galera, olha esse carrinho aqui ó, é o Crusader, não faço a mínima ideia como que é a pronúncia, é um carro militar, e eu acho que vai ser só com esse carro aqui pessoal, o parkour de hoje, e galera, eu tô muito empolgado pra fazer a corrida de hoje, leem só o título, parkour de la semana, tô muito... Italiano, sei lá, francês, eu acho que é, sei lá mano, é isso daqui, eu acho que na verdade pessoal, é francês, exatamente, parkour de la semana, sei lá mano, que seja, gente, o negócio é o seguinte, esse criador toda semana faz uma corrida nova, ele pega o serviço e tipo, faz um update, tá ligado? Retria o serviço, toda semana galera, toda semana mesmo, e tipo assim, semana que vem eu não vou mais poder jogar esse job, então vamos aproveitar essa semana pra jogar essa corridinha aqui muito louca, ai caramba, vai dar ruim demais, a galera vai bater em mim, e eu vou ficar doidão daqui, calma galera, calma, filhinha, deixa o profissa passar, deixa o profissa passar galera, deixa o profissa passar. E pessoal, eu vi na minha tour uma descida, um túnel muito diferenciado, tô bem empolgado pra chegar naquele túnelzito hein, ai mano, eu fico nervoso quando começa a bater desse jeito velho, enfim galera, deixa muitos joinhas aí, eu conto com vocês, vão também se inscrevendo no canal, pra vocês não perderem aí, nadinha, tem muitas novidades chegando aí hein, ó galera, Muitas novidades chegando, e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba das novidades que estão por vir, nossa o maluco passou em cima de mim mano, pega lá a vision, e bom, vai começar o skill test, é ali quando a gente, é, vai começar o skill test, depois a gente pular aquela rampa, assim que a gente ir pro mar vai começar o skill test, mano, será que vai ter como chegar lá em cima daquela plataforma, esse carro não vai dar conta não, esse jipão não vai dar conta não velho, você errou, eu falei, que não é dar conta, mas calma lá, meu jipão também tava destruído né pessoal, tava destruidasso, foi, nem a pau que o jipão dá conta, olha, 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 mandei logo dois frontflips, bom demais, bom demais, galera, vai ter um túnel, muito sinistro, eu acho que vai ser um dos maiores túneis que eu já fiz no GTA, assim, eu não sei se, calma, 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 mano, um pouco pra trás, tinha que ter aberto mais aqui ó, calma mano, calma, Buenas, 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 eu acho que vai ser um túnel gente, eu não consegui identificar muito bem na miniatura do serviço, então vai ser uma surpresa pra mim e também uma surpresa pra vocês, a gente não sabe Ai, ai, ai Mano, eu jurava que eu ia cair, gente Meu amigo Charlie Brown Eu tô passando a mal Vai cair Não, o maluco não vai cair, não Eu não vou Eu não vou desejar Queda pra ninguém, meus amigos Porque isso daqui não tem Checking point Se eu errar aqui, volto desde o começo Ih, o maluco vai errar, mano Vai errar Não consegue, né Moisés? Não consegue ser bom Igual nós, né galera? Não consegue, né Moisés? Fala tu! Ai, caraca, mano Pensei que não ia dar certo Respira fundo, respira fundo Nossa, mano Quando não tem checkpoint, velho Ó, tipo assim, eu levei 3 minutos Quase 4 minutos pra passar Daquela parte Imagine só se eu errasse, pessoal Aí eu ia levar mais uns 4 minutos Pra voltar E aí, resumindo, gente Eu ia perder 10 minutos só no primeiro obstáculo Tá ligado? É, galera O bagulho é louco O processo é lento Aqui, ó Quero só ver, mano Esse carrinho aqui é novo pra mim Muito novo pra mim Esse carrinho Ó, ok Vamos dar a voltinha aqui E já partir pra cá, ó Meu, eu acho que Talvez, galera Não vai ter Não vai ter Checkpoint da transformação Talvez a gente vai fazer Só com ele mesmo Ih, rapaz Isso aqui buga mesmo, hein Inclusive o maluco Que explodiu no mapa Ele já Já teve que resetar Opa Opa Isso aqui buga mesmo, galera Um pouquinho buga mesmo Ai, caraca Um pouquinho buga Bugas, 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 bugas mesmo É Essa parte aqui, velho Vai ser Mano O carro vai pro lado sozinho, mano Tipo assim É difícil, galera Se equilibrar aqui Tá ligado Empurra, mano Véi Você tem demência? Eu acho que vai ter mais uma sequência Ah, não Não vai ter mais Ah, vai ter mais uma sequência Igual a essa Mas pelo menos Tem um checkpoint aqui, né Olha só, galera Eu vou bem lentinho aqui Pra não bater em ninguém Tenho certeza que ele vai me dar Vou dar um esquivão aqui, ó Ele não faz curva, galera É difícil Boa Engrenou Ele bem na bordinha certa, pessoal Isso Passei Boa Passa pra cá Moleque Vai segurando Gente Vocês também estão Notando aí, ó Um pouquinho de Tensão Nesse skill test Eu tô notando Tensão pra caramba Mesmo Nesse skill test Cadê aquele obstáculo Principal, mano Que eu tava falando Vai ter um obstáculo Principal aqui, gente Vai ter tipo um túnelzão E eu tô louco Pra chegar nesse túnelzão, velho Na moral Olha isso Que brabo, mano Essa série, pessoal Parkour da Semana O criador é o Burnout É um maluco bem antigão Ele sempre recomenda Ele Recomenda essas corridas pra mim Ele coloca Lipão Sempre na Destrução da corrida Valeu demais, mano Thanks, Burnout Thanks, 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 thanks E... Mano As corridas dele Você consegue identificar Você vê que é a cara dele Ele faz muito esse tipo de corrida Assim, ó Com essas subidas desse jeito E tal Pode ver que a corrida dele Tem outra cara, pessoal Esses dias eu fiz uma trilha Num círculo de fogo Que também foi invenção dele Gente Aqui Que é a parte Do obstáculo principal, velho Calma lá Calma lá Olha a rampinha braba Negócio flutuante E falando em fogo, ó Tem fogo ali do lado, hein Mano, é um túnel não, gente Eu não consegui Eu não consegui ver o que que era mesmo É um saco de lixo O que que é isso, velho Mano, que rampa diferente que é essa, brother Mano, eu pensava que era um túnel Mas não, gente Tem até a placa indicando Tem alto-falante ali, ó Atenção, senhoras e senhoras Senhoras e senhoras Por favor, afivelem os cintos E vamos nessa, maluco Nossa Nossa Olha que brabeza, mano Nossa, olha o fogo Foi Não Ah, não, mano Aí trollou, velho Mano, aí trollou o que sabe Aí trollou o que sabe, mano Pensei que tinha que chegar no final, velho Ah, mano E o maluco trollou muito, ó Muito, 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 ó Meu Aí foi muito troll, velho Calma lá O maluco também errou, velho Eu tenho, gente Aqui na rampa de baixo Velho, o bagulho aqui é bizarro, mano Tem que ir naquela rampinha de baixo Mas calma lá Não, na verdade tem que pegar mais velo, eu acho Pegar mais velo, ó Não, é mais velo só Eu pensava que era na rampa de baixo Mas não Tem nada a ver Um geladinho já Que tamo em frente, pessoal Tamo voando, hein Tamo voando, uau Tamo voando, galera Tamo voando Tem 36 checkpoints Talvez já seja o finalzinho Meu Eu vi a minha tueira de longe Eu tava pensando que ia ser um túnel, gente De ferro, alguma coisa do tipo Mas não Era uma rampa bem diferenciada Brother Uma rampa de, tipo, tem umas casinhas Umas casinhas ali Bizarro, bizarro O maluco já tá ali com sangue nos olhos Tentando passar Pegar a minha posição, gente Vê se pode O maluco ali quer pegar a minha posição agora, gente Mas eu já tô Um pouco mais avançado que ele Olha o pneu do meu carro, pessoal Que bizarro Ah, agora a gente vem aqui embaixo, ó Não Não, 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 não Não escorrega não, velho Por favor, mano Eu vou errar ainda, velho O meu carro vai cair bem no... Ai, mano Vai, 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 vai Não Não, mano O meu carro escorregou, velho No final, mano O maluco vai chegar na primeira posição, velho Que azar, mano O meu carro vai escorregar justamente no final, velho Que desgraça, mano Não, não pode ser, velho Não pode ser, velho Olha a minha posição, galera Depois eu falo que eu sou o segundão Vocês não botam a fé, mano Galera, o meu carro Vocês viram o pneu? O que que eu falei antes? Olha o pneu do meu carro Como que tá Tava assim o pneu do meu carro, pessoal Pneu normal é assim, ó O meu tava Assim, ó Tá ligado, ó O pneu do meu carro tava assim, ó De lado Eu não falei, mas eu tava pensando comigo bem assim Isso aí vai dar uma merda Vai chegar na linha de chegada Eu vou cair, mano Era só seguir em linha reta Mas parece que é Parece, mano Eu não fiz de propósito isso, não, pessoal Vocês acham que eu não queria chegar em first, mano? Vocês acham que eu não queria chegar em first, mano? Não é óbvio que eu queria chegar em first O problema é que o meu carro me trollou, mano Trollou muito, muito, muito E aí eu tenho isso que o maluco O maluco Podia ter me esperado, né, mano Ele viu que ele me trollou Mas aí parece que ele faz assim, de propósito Eu cheguei em segundo, não, mano Ah, mano, mas assim Eu fiquei feliz, pessoal Porque pelo menos eu cheguei em segundo Mas assim, eu fiquei triste Porque era Ele trollou Não tem o que fazer, mano Já foi Trollou muito mesmo Esquece Me trollou E eu continuo sendo Mano, se vocês comentarem Limpão Segundão aí embaixo Eu vou ficar triste com vocês, hein Não quero ver ninguém comentando aí a hashtag Limpão Segundão, não, hein Quero ver ninguém comentando isso daí, não, velho Vamos ver aqui Vamos ver o obstáculo de novo, gente Essa rampinha braba Vamos ver aqui, ó Se ele vai chegar Vamos ver se o maluco vai ter impulso, gente O suficiente Pra chegar lá no final Foi Aê, ó Padrão, 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 mano Os obstáculos mais fáceis São os mais difíceis E é isso então, galera Vou finalizar aqui esse episódio Pariku de la semana O parqueiro da semana Brabíssimo Aqui de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa muitos joinhas Galera, vai ter muitas novidades Vou viajar daqui a alguns dias Então, se prepare aí Que talvez vai ter alguns vlogs de viagem Então, fique ligado no canal Se inscrevam aí pra vocês não perderem as novidades Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo E tamo junto, pessoal Um abração aqui do Lipão Segundão Até a próxima e fui Tchau, tchau